Quem tirou o meu sossego Também me deixou aos prancos Já foi presa na barreira A loira do carro branco Obrega do policial Por honrar a profissão Entregarei o meu carro Com muita dedicação Por perder essa bandida E além de levar meu carro Destruiu a minha vida E roubou meu coração Entrou numa emboscada Que me deixou sem saída Foi presa de madrugada A loira da minha vida Foi presa de madrugada A loira da minha vida Já foi para o tribunal Seu doutor que vai julgar A ela não quero mal Mas quero seu lábio beijar Peço a vossa excelência Dê pra mim uma recompensa Faça ela viver comigo Como prova de castigo Pra cumprir sua sentença Pra cumprir sua sentença Pra cumprir sua sentença Frentei